Começou na Capela São Sebastião em Costa Barros o 12º dia da Trezena. Em Parada de Lucas, o arcebispo Dom Orani celebrou uma missa na paróquia São Sebastião. De lá, seguiu para Olaria, onde São Sebastião foi recebido com música nova na paróquia que leva o seu nome. No cacique de Ramos, a direção do tradicional bloco carioca rezou junto com o padroeiro. A história do cacique é ligada a São Sebastião. O bloco foi fundado no dia dele, que é o padroeiro. No final da visita, o presidente Bira deu ao cardeal Dom Orani a comenda do cacique de Ramos. Ao longo dos 12 dias, a Trezena visitou capelas, paróquias, hospitais, presídios, instituições públicas e militares. Todas as zonas da cidade foram visitadas, mas só faltou uma parte. E hoje, o padroeiro do Rio cruzou a Baía de Guanabara e veio à ilha de Paquetá, mostrando que o missionário deve evangelizar em todos os lugares a todas as pessoas. Na chegada à ilha, a comitiva de São Sebastião foi recebida com festa pelos fiéis que comemoravam a folia de reis. Em procissão, a imagem foi levada até a casa de José Bonifácio, patriarca da Independência do Brasil. No local, foi celebrada uma missa. Segundo o pároco da paróquia Bom Jesus do Monte, na ilha de Paquetá, padre Nixon Bezerra, a visita à ilha mostra a união da arquidiocese. O pastor Anir, ao vir, ele mostra que é o pastor que vai em todos os lugares, que mesmo que não tem estrada, mas tem barco. E aí ele vem na barca e faz questão de vir na barca com as pessoas, participando um pouco da vida, do cotidiano que a gente vive aqui na nossa ilha. Então, isso é muito importante, dizer que a gente está em comunhão, que a gente está numa ilha, mas não está ilhado. Música 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 Música